Boa noite. Boa noite. Bom, vou falar de Kotlin hoje. Quem aí usa Kotlin em produção? Tem gente que não usa. Isso é bom. Isso é muito bom. Quem aí usa Kotlin só? Quem usa bibliotecas de Kotlin feitas para Kotlin? Então, a ideia do estoque é falar um pouco sobre Kotlin no contexto além do óbvio, que é só usar para programar diariamente. Como é que a gente pode construir ferramentas e usar Kotlin em um contexto um pouco mais de camada. Então, eu posso usar Kotlin em camadas de rede, de UI, de testes. Então, a minha ideia é falar um pouco sobre como você pode usar Kotlin, além de só guardar suas arquitetas e tudo mais. Beleza? É, isso sou eu, quem me conhece. Esse é o meu Twitter, quem quiser me seguir lá. E eu estou especializando um pouco aqui na Log, tem uns quatro meses, mais ou menos. Também cuido da parte de comunidade também da Log, como Community Messenger. Então, quem quiser fazer evento aqui, fala comigo. Faço parte do programa de testes do Google, tem uns três anos. Quem quiser também fazer o programa também, vai fazer as comunidades de ideia e tudo mais. Fala comigo, são quatro no Brasil. Eu, Quinta, Nelson Glauber e o Miratã, o Miratã se conhece. Quem está no Androide da VBR? Que orgulho. Palmas, palmas. O Androide da VBR é a maior comunidade de Androide, do Slack, do Brasil. Somos quase 5 mil pessoas lá. Obviamente, todo mundo é ativo, mas é um lugar que todo mundo se encontra para postar dúvidas e tudo mais. Um lugar muito bom. Quem quiser falar sobre os slides lá, sobre os talks, pode falar lá também. Também organiza o Coffee Meetup de São Paulo. Quem quiser... Palestra, por favor. Precisamos de palestrante. Tá difícil, tá difícil. Tem guardiola. Hã? Tem guardiola. Coffee Meetup de São Paulo, você joga no Google, a primeira coisa que aparece. Mas assim, na página do Meetup.com é coffee, traça o Meetup, traça as... Beleza? E também sobre todos os Notepédios do direito, que é o programa de testes do Google. Também quem quiser saber mais sobre, se tiver satap, quiser aceleração, blá 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 blá, pode falar. Beleza? Bom, contexto desse toque que eu vou falar aqui hoje, né? Fato. Fato. Kotlin vem pra ficar. Quem escolhe? Quem escolhe, pode votar. Mentira. Esse aqui é um gráfico que mostra, né? Do ano passado, do... Seca Overflow, do Developer Summer. Desculpa, esse ano. Que o Kotlin, a segunda linguagem mais amada, só perdeu pro Rush, né? Né, Gabi? Gabi adora o Rush. Nossa dev aqui na web. Então... Mas você vê, o Rush aqui tá 70%, o Kotlin tá 75%. Ou seja, a gente tá ali muito bem. Passando Spy, então, que foi bom. Então, o Kotlin é uma linguagem muito querida, pelos desenvolvedores, né? Isso é um fato. Então, o Kotlin, não só pelos desenvolvedores, mas pelos desenvolvedores Android, né? Kotlin no Android realmente veio pra cá. Então, o Google adotou como linguagem oficial, e isso ficou. Como é que a gente usa Kotlin na nossa aplicação hoje? Como é que a gente faz? É só assim? Será? Será? É uma classe Java, converte pra Kotlin, está de boa... Não, eu falo porque é muito comum. É muito comum. Você pega um dev que é Java, um profissional desenvolvedor, ou seja, Java, vai pra Kotlin, e ele faz tudo igual. Um Zip lá, igual a nu... Mesma coisa. Então, assim... É bem isso, né? O filho é meu, tipo... É bom montar o Kotlin, né? Então, tipo assim, o filho é meu esse, né? Será que a gente pode ir mais longe do Kotlin? Além do óbvio, a gente só pode codar em Kotlin. Então, a minha ideia é essa. O que aconteceu é esse. Então, foi um pouco de oportunidade, tá? Será que a gente pode usar Kotlin na nossa aplicação? A gente pode usar em várias camadas. A gente acha que não, mas vou mostrar que sim. Beleza? Eu fiz aqui um... Dá pra falar mais, mas pra esse Kotlin eu montei sim, tá? Um geralzão. Posso usar Kotlin na aplicação como um todo. Pra parte de build também, posso... Sim, posso usar... Configurar scripts de build com Kotlin. Pra parte de UI, construção de interfaces, posso usar Kotlin também. Pra parte de assincronismo, né? Provavelmente vocês já estão imaginando o que é, mas dá pra usar Kotlin também. E testes. E a ideia é falar um pouco dessas lives aqui. Falar um pouco de Android de KTX, que é do Google. Falar um pouco sobre Grandel Kotlin DSL mais o Detect. São ferramentais pra build. Falar um pouquinho sobre Anku e Kotlin Extensions, que é o Kotlin X. Cortins. E a parte de dash, falar um pouco sobre Spec e Mock. Alguém não conhece alguma dessas coisas? Quem não conhece alguma dessas coisas não? Pô... Então, meu toque não vai sair daqui. Não, brincadeira. Então a ideia é falar um pouco assim, só começa a falar Kotlin em geral. Eu pensei em falar um pouco sobre Dependency Injection também, mas é um tópico que vale um toque inteiro. Então, acho que nem vai caber aqui. Então... Fica a parte do KTX. Beleza? E a cabeça fica assim, né? Você fica quando você passa na Kotlin... Você tem mais uma toque, é isso? Ó... Ó... Eu quero. Boa. E aí quando você fala assim, pô, você passa na Kotlin em vários lugares, fica meio assim. Pô, você fica meio pensativo assim, então beleza. Essa é a ideia. Então tá. Quem usa o KTX? Quem conhece o KTX? Olha só, gente. Vocês são muito modestos. O KTX é um conjunto de Station Functions que o Google criou. Inclusive, deva para o que o Google criaram. O objetivo de facilitar os movimentos do Android. Então assim, a ideia toda, né? Um dos grandes benefícios do Kotlin no Android é o conjunto de Station Functions. Que é um vídeo que vem conhecendo as linguagens também, mas que no Android ela pode ser muito bem explorada. Inclusive, uma coisa que eu estou vendo muito, é as pessoas começando a usar menos bibliotecas, e usando as bibliotecas padrões do Android, tipo o GitHub Connection com DSLs, entendeu? Usando, tipo, menos Libs e mais linguagem de ler. Isso é muito legal. E... O KTX, na verdade, ele é o pensante, né? O Google criou, ele é o pensante, você pode contribuir. Inclusive, tem um conjunto de requests lá, o pessoal fazendo extensões para Firebase, e coisas do tipo. Quem quiser olhar, é o android.com.com.android.com.android.com.android-kTX. Esse ficou pujando. Você consegue ver ele atrás? Dá pra ver? Dá pra ver, né? Ele é dividido assim, né? Ele tem uma série de packages. Todos esses packages, eles têm razões específicas. Então, você pode usar extensões para a parte de core, a parte de fragment, pallet, se alguém ainda usa pallet, que é uma listação de cores do Android. SQLite também. A parte de collections, né? que você pode usar. A standard library do Kotlin é muito boa já pra collection, que é muito boa. Mas tem algumas extensões aqui extras. A webcycle, as coisas do affective components, né? Do Jetpack e tal. Então, tem bastante coisa, né? A fonte lá é do próprio repositório. Então, como é que faz pra usar? Pra usar esse projeto, então, simples quanto eu adicionar o repositório do Google lá no meu vídeo.grama na raiz, meu projeto. Vou colocar minha dependência lá. AndroidX.core, dois pontos, core-ktx, que é a versão. Eu acho que ainda não tá em ponto zero final, mas tá pra ficar. Se eu não me lembro bem. E aqui é um exemplo de como você pode usar o ktx no dia a dia, né? Se for, você vai fazer um db-to-exion lá, que é super simples, bem straightforward, assim, bem direto. Essa aqui é a forma, o Zitano diria de fazer, a forma normal, né? que a documentação sugere, vai do ktx atrás pra você, né? Que consegue colocar isso no DSL e consegue deixar só o transaction ali disponível. Aí você fica, putz, mas como é que ele fez isso, né? Que mágica que ele fez, né? É tão simples quanto isso, né? Ele pega... Quem é iniciante de Kotlin? Tá conversando. Tá. Beleza. Só que tem umas coisas aqui que, pra explicar, né? Parece que é muito avançado. O Kotlin fez como se ele tem inline function, né? Que você consegue... É... Faz esse padrão de função online. E aí, ele faz pra qualquer tipo de generic aqui, né? De T. Ele consegue passar todo o body do seu request, É... Pra um âmbito pra dentro do DSL, né? Ou seja, Esse desenho aqui, né? De passar tudo aqui pra dentro. Ele faz dessa forma. Ele passa a instância assim, né? Ele pega as instâncias das que lástas dentro do database. Depois coloca um ponto. Dois paixos aqui. E passa isso pra dentro. Tá vendo? E aí... A forma que isso é feito aqui, ó. Ele seta esse valor aqui, né? Essa coisa num body. Ele usa esse body aqui dentro. Tá vendo? Ele só meio que ele faz esse wrapper em volta Do... Do... Mas... Perceba como é que é poderoso você fazer isso Usando... Usando DSL. É bem mais bonito. Né? Beleza. Isso aí... Bem direto, né? Bem tranquilo. Mas tem coisas legais assim. Coisas bem legais no KTX que você pode usar. Por exemplo. Charge Preference. Usando esse mesmo conceito, né? De DSL. Você consegue fazer ele assim, né? Você passa a instância do... Do editor pra dentro. E não tem que ficar fazendo o tipo. Editor.punch, não sei o que. Editor.punchStream. Então eu consigo passar o editor pra dentro E usar dessa forma. Então fica bem mais limpo, né? Então se eu quiser, por exemplo... Que eu consiga usar tudo que eu quero Usando esse conceito de DSL. Então fica bem lindo, né? Bem bacana. Tá bem tranquilo? Tá bom, né? É... Um exemplo bem legal que eu gosto de mostrar É esse aqui, né? Esse Hadouken maravilhoso aqui do... 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 Que basicamente é o que você faz Quando você quer, tipo... Exemplar algum teste de cache, Utilização... Antes de desenhar alguma view, Custom view, coisa do tipo. E aí o que ele faz no KTX Ele avistar isso pra isso, né? Então fica tipo... Ele pega todo aquele callback, Mambuco lá, E joga pra dentro disso aqui. Então assim... Isso aqui mostra um pouco do exemplo De como é que Kotlin VSL é bom, assim, Pra você usar no D&D. Ele abstrai bastante coisa, E poucazinha de códigos. E o Kotlin é bem... Ele é um sexto padrão, né? Então você não tem nenhum risco De ir no .interception e tal, Usar IDE, A própria plugin te ajuda bastante A entender essas coisas todas E tomar esse cuidado. Beleza? Esse é o KTX. É... Outra coisa muito legal também Que tem lá... É... Quando você quer fazer uma custom view, né? Com atributos customizados Você consegue, né? Como o Kotlin tem esse conceito De name e de parametros Se você tem barulhos nomeados Você consegue passar Só se você precisa, né? Você pode passar só dois parametros Inclusive eu posso passar em ordens diferentes Porque são nomeados Então não precisa passar na ordem certa. Isso é bem legal. Então... Pode fazer o seu role aqui dentro E de bolsa Beleza? Tranquilo, né? Então... KTX é muito bom Tem bastante extensão Isso é bem legal É... Falando um pouco de... De build É... Uma coisa que é muito legal Que surgiu tem pouco tempo É o Gradle Kotlin DSL Aí você fica pensando Tipo, mano Gradle Kotlin Tipo... O que você acha que é? E é isso mesmo Você vai escrever scripts Gradle usando Kotlin E é meio esquisito E eu falo para o botão Como é que eu faço isso? Tipo... O quão complicado é isso? Mas na verdade Isso é uma parada Muito simples de fazer Tipo... O time do Gradle mesmo Inclusive quem fez essa liga É o brasileiro Chamou Rodrigo Bambu Ele trabalha em um... Acho que... Durão preto Se não me engano E é o Ben Sans Quem quiser olhar É... E basicamente o que faz é isso O Gradle A partir da versão 4.10 Ele suporta Extensões... Suporta scripting Com Kotlin Então você pode escrever seus arquivos de Gradle com Kotlin Mas para você usar... Atenção Tem que usar a versão 4.10 Ou superior do Gradle Beleza? E aí... Para começar a usar Tendo a versão do Gradle configurada certinho É tão simples quanto você nomear só aqui o build.gradle Para build.gradle.kts Isso já garante que você use o build.gradle.ktl Já Straightforward E na prática não muda tanto Porque o Groovy parece bastante com o Kotlin Se você for olhar É... Só dar um... Um passo atrás Para configurar Você tem que fazer isso aqui antes Você tem que ir lá no 7.gradle.kts Criar esse arquivo 7.gradle.kts Configurar isso aqui, tá? Falar que o... O root project deve ter esse nome aqui Do seu projeto E o include muda um pouco, né? Ao invés de ser include dois pontos separadinho É só... Entre parênteses, né? Que é a sintaxe já do Kotlin Então você vai ser aí no Kotlin já Igual aqui do Gradle Beleza? E a sintaxe É essa Isso aí não é Gradle Não é Groovy, tá? Essa é Kotlin Você vê que não mudou muita coisa Então isso é muito legal, assim Você consegue escrever as coisas bem parecidas como era Então, por exemplo Esse aqui é um arquivo raista do build.gradle E você vê que muda poucas coisas Por exemplo, o version eu passo aqui usando esse parênteses O Kotlin plugin Que passa o name de parameters de version É... Aqui não mudou muita coisa São DSLs Como o Kotlin tem esse conceito de DSL já refutido Parecido bastante com o plugin Então ficou muito fácil de usar Né? Tá bem legal Pra ver a definição de plugins, ó Mudou um pouquinho só Tá vendo? Ao invés de fazer aquele... Aquele... Aquele compaiozinho minutinho Você foi só ali... Abra uma... Uma DSL de plugins Passa o id E tá tranquilo Ele só precisa desse import aqui Pra ele entender o que tá fazendo Mas... É... Tipo, diferente disso Tem melhor demais Né? Então fica bem legal Não, esse aqui é um... Esse aqui é um plugin de Gradle Usando o... Gradle Kotlin VSL Você vê que ele fica organizadinho, né? E o mais legal Porque é... Ah, mas por que eu vou usar... É... Kotlin no meu Gradle? Porque você pode usar tudo que tem de poderoso Do Kotlin no Gradle Então assim, eu posso criar... Todo o meu script Em todos os meus métodos complexos Tudo que eu faço já usando o Kotlin E as extension functions E todas as palavras que eu já uso De lib e tudo mais No Gradle Então fica muito mais organizado E você consegue aproveitar bastante Da linguagem em si, né? Eu, particularmente, eu tenho um pouco de De mexer com o Groovement Eu não entendo muito Então assim... É muito legal você poder fazer Kotlin Tipo, ponta a ponta Né? Tipo, você não tem que fazer nada De Groovement Nada disso, sabe? Bem legal que você consegue usar... É... Certinho, né? Esse aqui é um... Que eu dei no Submit O negócio do Submit aqui Mas... A ideia é essa Fica bacana, né? Tipo assim, não muda muito Mas você consegue usar... As features do Kotlin mesmo Quando no Gradle Beleza? Da hora, né? Isso aqui é como fica as dependências, né? Tipo... Se ele pega... Ele pega o compile version Dessa constante aqui Diferentemente de passar o... Como string, né? Mas em geral não muda muito, né? Passa o implementation Entre parêntesis E o test implementation Tudo direitinho, né? Tudo muda muita coisa Beleza? Tranquilo, né? É... É... Um ponto importante Tem que botar essa opção aqui Configure On Demand E desagreitar isso Tá? Pode você fazer lá As suas preferências Porque isso acaba querendo algumas coisas Show? Beleza, né? É... Esse talk é muito bom É do criador do Gradle Esse cara aqui é o cara que criou o seu do Gradle Ele... Deu um talk sobre isso, né? Sobre como é que funcionam as extensões do Kotlin Pra... Pra Gradle e tudo mais Beleza? É... Detect Alguém? Alguém usa... Alguém sabe o conceito de análise tática de código? Já usa? Já conhece? Então... A ideia do Detect é isso É você fazer análise tática de código pra Kotlin É... É... A ferramenta de análise tática de código Bem completa, customizável Boa pra você fazer pipelines de continuos do livro E continuos do decret no geral É... E pra que que serve isso, Lomi? Pra quem não sabe o que que é A ideia é... Sabe quando você vai lá no PoRQuest E fica... Ah não... Essa linha aqui não precisa Esse espaço aqui Depois do if Não sei o que Não sei o que Essas coisas que a gente fica perdendo tempo Revisando e não serve pra nada Todas análises de tipo Do que um código bom é De fato O Detect faz pra você É... Pra quem não sabe A libra é essa aqui Que chama .com.bar Art2bot Algum coisa do tipo Bar na Detect Tá? Depois eu passo os slides pra vocês E... Pra configurar ela É bem simples Você configura ela No seu build.grado raiz Você fala quais são os filtros É... Ela é bem customizável Tá? O arquivo... O arquivo padrão do Detect É que tem muita linha Então assim Ele é bem completo Deve você detectar tipo... Qualquer tipo de... Coisa específica de code Que eu vou mostrar daqui a pouco A configuração é assim Tá? Aí no build.configur.a No build.configur.a No build.configur.a Aqui... Vocês ficam muito pequeno Mas aqui mostra né Tipo... Isso aqui é um exemplo De como ele roda Tá? O Detect Então ele fala Análise de codes memo Análise de comentários Complexidade de código É... Por exemplo Eu tenho um método Que tem um parâmetro E esse parâmetro não é usado dentro do método Ou então por exemplo Eu tenho sei lá Uma classe com muita linha Sei lá Eu tenho meu adapter aqui Que tem 600 linhas Tipo... Não precisa de tanta linha Então todas as análises de código Geralzone assim Ele faz Então por exemplo Eu faço uma classe aqui Que é um activity Ela tem... Mil linhas Tipo... Já bloqueia Não vai nem passar SPR Já arruma aí E tá errado Então o Detect faz essa análise de código Estática mesmo Pega o código Passa um monte de regrinha em cima E pode falar várias coisas Tipo... Ah não Você tá usando... A gente faz interface aqui Chamando... É... Impl E MPL no final Em vez de usar o implementation Como nome tudo Então você tá errado Então eu já bloquei Então você define um monte de regra Pro seu... Pro seu código E analisa tudo E te dá um report Então se o código estiver batendo com essas regras De boa Isso tem pra isso Tem pra outra ferramenta também pra web E tal... Bem comum Tá... O mais legal do Detect é que ele usa arquivos de configuração YAML Que é bem conhecido na comunidade já Javascript usa bastante Então os arquivos são meio assim né O arquivo Detect é isso aqui ó Eu peguei só alguns pedaços no começo Tá... Tem bastante coisa aí É muito imenso Esse aqui é um arquivo do default né Do... Talão no que tiver por exemplo Você procura esse arquivo aqui Default Traça Detect Traça Config Quanto EMO Ele tem várias coisas Você pode falar assim Ah não... Eu quero... Tá vendo ó... Que uma linha não passe no máximo de 80 caracteres Então eu posso falar que... É... Tá vendo... Too many functions Tem monte de configuração legal Tá vendo... Tá vendo aqui ó... Arquivo de teste não pode terminar com nada Exceto teste ou spec Então qualquer coisa diferente disso Ele já reprova o seu PR Então... Exemplos de coisas que você pode configurar Pra Kotlin especificamente Tá... Ele entende código Kotlin geral É... Então por exemplo Tá vendo aqui ó... Eu tenho parâmetros muito longos e... Sei lá... Alguma estilo diferente Ou então... Sei lá... É... Configurações específicas De competitividade de código É... Tá vendo aqui ó... Comentário sobre funções privadas Tem uma série de coisas De configurações que você pode Botar no seu projeto Kotlin Isso aumenta essa qualidade Pra você somar Testes unitários Com testes instrumentados Mais um detect desse Você garante que tudo o PR Tem essa qualidade elevada Acho que acontece aqui Na 9 muito em breve Que é bem legal assim A gente não tem muito Kotlin hoje Mas o plano é... Crescer bastante nesse aspecto Deixa eu te perguntar Tem alguma integração Com o Android Studio Pra que ele ofereça Formatações com base nisso daí? Tem... Plugins... Mas não sei se são oficiais Mas tem plugins Dá pra fazer o esporte bonitinho Com arquivo também Assim... Ele já conhece tudo Você pode pegar isso aí Inclusive fazer uma SH E exportar pra onde você quiser É bem completo assim Então aqui eu vou ter alguns exemplos Que ele pode fazer né Análise coisas melhor Compensidade Legibilidade Desfabricações Estou fazendo um método aqui muito... Sei lá... Parece um pouco inseguro E ele está disparando um exception Não tem um JOL lá Nem nada Então já bloqueei Formatação de código Limaturas O Detect ele integra com uma ferramenta Chamada Katelyn Que é um Linter de Kotlin também Que você pode configurar essas coisas assim Tipo espaço Quatro espaços Dois espaços Nome de... DSL com espaço diferente Sabe essas coisas também Code style Linha de blocos vazios Pasão de teste Tá bem completo assim Dá pra você fazer tudo assim Acho que vale a pena olhar E botar no Word Map assim Tipo... No futuro E também... Acabei de falar tudo pro Lindo Do Art Studio pra ele Então... A gente integra direitinho Com o seu ferramenta que você está usando Beleza? Até aí? Show Esse é feito pra Kotlin especificamente Pra Java tem bastante ferramentas já Tem só na Cube Tem ferramentas bem famosas Tem ferramentas muito boas pra Java Pra analisar código Você já falou Tipo... Se você tiver código Java No Kotlin O seu... Então... Ele é feito especialmente pra Kotlin Eu não sei como ele se comporta Com o código Java Acho que ele só passa por cima e ignora Porque todas as check-arms De qualidade Elas são feitas pra Kotlin As rule sets são feitas pra Kotlin Eu acho... Eu nunca testei Serão bem sinceros E... Oi? No Winona Ele ignora, né? Tá, então vamos saber É... Mas... No caso... É... Se eu não tiver no Sir 7 Só com Kotlin Pra Kotlin Que Kotlin Eu acho que ele dá mais em pés Eu acho que ele dá mais em pés Eu acho que ele dá mais em pés Tem que separar do Sir 7 Qual a vez? Não, não Não, não Não pode tanto separar É, sim Dos testes que eu fiz Eu não levi em conta de Java Assim, só leva em conta Então assim, as minhas caças cofrem pode ser o tag e o passeio de leve em conta. Então assim, pra análise de code-commerce, essas coisas, acho que até vale a pena você pagar. Pode fazer um pipeline específico pra parte de cofrem e pra parte nova. Que foi só uma boa ideia. Beleza, falamos de DSLs e coisas de build. Pra construção de UI, tem um Anko, quem conhece o Anko? Ele é bem conhecidinho, foi o primeiro livre famosinho de cofrem que saiu assim. É uma plateia que eu vou dar pra construção de UI, mas ela parece uma coisa bem diferente. Ela faz sempre desenvolvimento de interfaces pra Android, sem necessidade de escrever XML, que é um negócio bem interessante. E tem umas coisas ainda mais que ela faz também em Moaches, hoje em dia. Ela foi feita pela gente bem, inclusive pelo time do Coffrem. Meio que foi mais um showcase do que dá pra fazer com linguagem, o que é bem legal. E pra você usar é tão simples como você implementar um anime. Você vai implementar um animezinho, passa o version e é de boa. Aí o Anko, ele tem esses 4 macro repositórios. Tem o Anko Commons, que é tipo, métodos que são providos pra todo Anko em geral. Tem esse Anko Layouts, botado pra bases de layout em geral. Então assim, eu tenho meus layouts grupos lá, como você que falei, minhas interfaces, todos usando Cosme. Que é bem legal. Tem o Anko Curtins, que são callbacks pra Curtins em geral também. Eu acho que não precisa, a Curtins é muito bem resolvida já. Eu não usaria isso aqui. E outro pra SQLite também, que são alguns helpers pra SQLite. Eu vou focar nos dois primeiros. Vou focar só nesses dois aqui, tá? No Anko Commons e no Anko Layouts. Aí além dessas coisas também, você tem repositórios específicos. Tipo, Card View, Recycler View, coisas do tipo assim. Tem repositórios pra cada um desses views, né? Então isso aqui é algo que você declara também no Anko Commons. Você tem aqui... Ela é bem prenudada, assim. Você pode usar só uma parte específica dali. Então é bem legal isso. Você tem lá o Commons. Você tem a parte de layout, que ela é inclusive feita pra cada versão. Então se meu target é 25, 23, eu posso fazer usando target específico, né? Então aqui eu tenho 25 e tudo mais. Posso passar o SDK específico delas. Tá vendo? Aqui tem os callbacks pro Curtins. Eu confesso que eu não usei isso aqui. Pra teste, mas tá disponível. Fica com o que tá testado. E a parte da SQLite. Esse aqui é um exemplo bem chulo de como é que você faz uma interface usando o Anko. Tá? Bem simples. Mas é legal pra você ver como é que é construída a DSL, né? Você vê que ele faz toda essa parte de view group sendo um DSL macro aqui, né? Um interface de chaves. E aí tudo que eu vou fazer lá dentro eu faço usando mesmo os setantos valores, né? Os links properties. Então o padding vai receber um DPI e tal. A gente testa e segue um hint. Você vê que é bem direto, assim, a construção de layout. Você não tem que fazer nada muito complexo. Se você não gosta muito de coordinate ou de constraint layout, você tá bem precisando ficar perdendo muito tempo ajustando aqueles constraints e tal. É bem legalzinho, assim. Bem bacana. Certo aí? De boa, né? Bem legal. Outra coisa legal é que você consegue, tipo... Eu tenho um layout específico. Eu quero fazer os parâmetros a nível global de layout. Então eu posso passar, tipo, ICL parâmetros aqui que ele entende como é que funciona as coisas, né? Então é ali que você passa, assim, ah, eu quero que a largura seja o arcontent e se eu não passar o default vai ser, provavelmente, match part. Então... Eu falo que a margin é tal, a top margin é tal... Então, assim, é bem mobilizado. Você vê que tem vários tipos, né? E é legal que eles suportam no meio de constraint layout. Você pode definir os parâmetros de constraint layout já usando o amplo, que é bem bacana. Outra coisa bem legal que eu descubro esses dias é isso aqui, ó. Você tem esse esquema de, por exemplo, eu quero fazer uma mudança de texto em todos os textos num layout específico. Então você pode aplicar recursivamente, usando essa dsl apply recursively. Pra quando for uma view, a view for onde a gente testa, você faz uma coisa específica. Então eles somam um monte de coisas da guysoportle, né? Eles somam as dsls, somam o lambda aqui, tem o n aqui dentro, embutido aqui, escondidinho. E aí o n já checa a tipagem aqui da view. Você vê que é, tipo, muito completo, né? Essa soma de um monte de boas features do plotline, nesse contexto de desenho de layout, né? Assim, eu particularmente sou bem... gosto bastante de desenhar com xml, algumas coisas bem tradicionais, mas... Isso aqui é uma boa opção, assim. Eu te torci um pouco o nariz, mas, pra quem é de Android 5 mais antigo, vai entender que isso aqui tá meio bem legal. Da hora, né? Uma coisa legal que também tá vindo no ânculo recentemente é essa coisa de disparar... disparar dialog, touch, snackbar... Que são coisas que todo mundo tem uma dslzinha lá pra disparar essas coisas e sempre é bem útil, né? Então, por exemplo, eu quero mostrar um touch, eu posso só, tipo, tão simples quanto dar um touch. Então, eu quero fazer uma snackbar com uma action e eu tenho já o formato certinho. da Vio, que vai receber o container dela, a minha action, ou meu texto, e a minha texturação. E que é o callback do botão do clique. Assim, você vê que é bem tranquilo de fazer, né? Tipo, bem arrumadinho, um bom desenho. De novo, a ideia é sair usando esse monte de vídeo. Eu sei entender como é que funciona e aplicar essas coisas no projeto. E o app também tem um suporte, tem um plugin. Esse plugin é meio bugado, ele não funciona muito bem. Que é o plugin pra preview de layout, né? Eu não sei se ele tá sendo desenvolvido ainda. Ele tá bem, acho que é o My, o Pr. Mas ele é um bom plugin também. Beleza? Quem conhece o KotlinX? O KotlinX? O KotlinAndroidExtensions é basicamente uma observação do FindViewByRG, né? Aquela coisa que a gente usava lá, o ButterKnives, essas coisas todas. O KotlinExtensions já trouxe pra gente. Então, esse aqui é também o livro da JetBrains. Tá lá, inclusive, ela vai utilizar na linguagem já. Você pode usar já direto. Você tem lá um plugin, né? Ela é disponibilizada como plugin, então é um pouco mais tranquilo de usar. E o mais legal é que, tipo, evita que você precisa desenvolver, ficar passando... Esse FindViewByD de uma vez, né? Então, assim, a gente usa bastante final bug. E é bem legal pra construção de layouts, né? Então, já pega direto do XML. Então, se você define o seu XML usando o GameCase, você não tem que ficar fazendo FindViewByD, citando LateBeat, ou então fazendo ViewByLase, nada disso. Fica meio organizadinha, né? Então, sempre que você botar esse ID aqui no seu XML, ele já importa assim, né? Ele pega um synthetic import, e pega o seu activity desse asterisco aqui, então pega todos os layouts, todos os layouts da trilha layout, só fica meio organizando. Da hora, não é bem legalzinho. Uma coisa também que é legal, porque como a gente conhece, você pode usar o KotlinX pra fazer parcels. Você faz isso via Avantation, usando o Parcelize. Então, fica assim. Se você quiser fazer um parcelabo dessa classe User, eu dou uma voo Parcelize em cima, e já tá pronto. Não tem que fazer mais nada. Você já prevê lá o HashCode, e todos aqueles netos que tem dentro do parcelabo que você usa rotineiramente. Então, é uma forma muito legal também de usar. Pra quem não conhecia, também tem imputido. Então, já atende também. Bem da hora, né? Bem legal. Tem opções também. Você pode fazer custom cache, essas políticas de cache de view e tudo mais. Então, assim, eu quero ver uma coisa já cacheada quando eu abro essa tela e volte. Então, você pode usar algumas coisas mais avançadinhas também. Beleza? Curtinhos. Quem tá usando Curtinhos pro seu sonho? Um, dois... Coragem. A gente usa. A gente usa. Dói. É... É... Curtinhos, pra quem não sabe, né? São... É um conceito muito comum em algumas linguagens. O Go também tem sobre Curtinho, em outras linguagens já tem também. É... São basicamente threads mais leves, né? Ou seja, você tem esse thread pool, que é muito performático, e você consegue disparar um monte de thread concorrente, e seja na main thread e background thread, de uma forma muito tranquila, assim. E o mais legal é que o Curtinho abstraia essa complexidade de fazer callback, essa coisa esquisita, callback real, numa sintaxe bem, tipo, tão simples quanto... é... thread.await. Então, você não precisa fazer callback, list, nada de nada. Você pode já receber o valor da figura lá, e continua pronto. É... Aqui é a forma que você implementa, né? Você tem que ter lá o... plugin básico do Kotlin, essa delib. coloca lá o Curtin score, e o Curtin para Android, especificamente. Tá? Que garante que a gente tenha todas as minhas... os meus contextos, né? De UI e de... e de background thread. Beleza? É... Como ainda tá experimental, ele tem essa coisa aqui no... no vídeo do outro programa, que é Kotlin Experimental Curtin Desenegos. Na versão 1.3 do Kotlin, o Kotlin vai ser mediado na linguagem. Então, isso é uma boa vantagem. o Kotlin R.3, tá na versão... MC2 quase, pra ser lançada na versão final, do release. Mas tá, é isso aqui que... daqui a pouco você vai sumir, não precisa mais fazer experimento. Beleza? É... Então, basicamente, uma Kotlin, você definir uma função como Kotlin, ela tem essa coisa do suspend antes, né? A sintaxe é essa, você marca essa chave como suspend. Então, tá caminhando botando aqui, mas... você tem uma funçãozinha, e qualquer função que seja assim, você põe esse suspend antes. Tá? E pra você usar, ela... ela fica assim, né? Então, por exemplo, se eu quero usar a minha... ou eu quero fazer aqui... esse... essa imagem aqui, esse loadAsync aqui, seja uma Kotlin, quando eu passo um suspend naquela função, ele faz isso aqui, né? Ele faz... eu chamo a função.await. Então, isso aqui já garante que ela vai ser rodada sincronamente, e quando essas duas funções terminarem de rodar, ela vai acertar o overlay. não tem que me preocupar de fazer isso e quebrar, e não é disso. Essa taxa é bem limpa, né? Essa daqui. Eu tenho duas sequências assincronas aqui, eu já aplico eles direto lá, como parâmetros, e aqui dentro, ó... esse Launch aqui também é uma Kotlin, eu acho que eu quero que é pouco. Mas eu pego... a resposta dessas duas coisas aqui, uma terceira, então, do assincrono overlay quanto a wait. Então, já é um outro fallback. Então, uma forma bem... bem orgânica de construir coisas assim, pra nós ficar bem limpinha. Então, o Launch é a maneira mais simples de se criar um protein, uma thread e um background. Ele tem esse job como referência dele, então, acaba que... facilita bastante, você pode pegar esse job e controlar depois. Então, por exemplo, o próprio Launch por baixo, disponível é isso aqui, né? Ele tem esse contexto, né? E o contexto padrão é esse default aqui, o default spectra, a gente pode passar um texto de UI ou de background. Eu posso passar, também, esse... o... o... como eu quero começar ela, tem vários tipos de... o... 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 que é essa coisa de você, ao invés de retornar um job, retornar um observable. O nome é deferred aqui, mas tem um talk que é do rotino que fala que só usou o nome de deferred porque o observable já é conhecido pela htjava e eles não queriam usar um nome parecido. Mas é a mesma coisa, é como se fosse um observable do htjava. É um callback observável, você pode fazer map, reduce e todas as outras coisas vão ter. Então a diferença é essa. Então a sinc tem essa estrutura aqui de deferred. E a gente vai falar mais de deferred no futuro, mas é bem parecido os dois. Acabou a experiência deles também na prática. Esse cortinho de contexto aqui diz respeito a thread que ele vai rodar. Isso é em background, que é isso como um pool, então ele vai rodar logo em background, joga isso como um pool, que é um pool de thread global. Ou em UI, então assim, pro Android é importante chamar esse cuidado de não rodar coisas muito pesadas em UI. Então tem essa separação que é muito boa. Então a diferença do deferred pro job, nesse caso, é que ele tem essa coisa da promise. Ele tem a promise de pegar um valor em breve. Ou seja, resumindo, pra não ficar muito difícil de explicar. No async você tem a mesma personalidade do launch, só que ele tem esse await aqui dentro dessa resposta do await. Então tá vendo? Nesse caso aqui eu poderia fazer dessa forma. O async, tá vendo? O meu getUser é um async, que faz um getUser qualquer. E ali essas sintaxes de await, tá vendo? E o launch não, ele não vai tornar o que você quiser. Então se você fizer alguma coisa, você tem callback e pode ajudar o launch. Beleza? E também tem como você fazer operações rodando tipo runBlock, que você vai pra teste. Então você quer fazer uma operação que eu quero parar minha thread pra rodar alguma coisa, depois executar outra, eu posso fazer runBlock. Você é como fazer teste mitário, teste de UI também. Então eu posso fazer esse delay também, que também é um coroutinho, tá? Quem está trabalhando depois do código, também é um coroutinho. E aí, a diferença do deferred pro job, só pra ninguém dormir, não me toca. É só que um deles, ele pode ser cancelado, ele tem um pouco de estado também. Então assim, eu posso pegar esse job, tá vendo? O launch ele é todo no job. Então eu posso chegar se o job tá ativo, pra cancelar ou não ele se eu quiser. Então é uma opção também. Beleza? Então, resumindo, pra ninguém dormir. Se eu não preciso de um callback específico, eu posso usar o launch. Então eu quero rodar alguma coisa em background, ou em UI, uso o launch. Se eu preciso de um observe, ou de um deferred, eu posso usar o async. Então se eu esperar um callback específico, ou preciso de alguma coisa, eu posso usar esse aqui. Se eu preciso blockar minha thread, eu uso runBlock, mas com Android eu não recomendo muito. Coisas bem legais que estão rolando. O nosso amigo, Jake Ward, ele criou um adapter de coroutines pra retrofit. E fica mais ou menos assim. Você pode usar esse adapter aqui dentro do call adapter. Aí você tem o adapter factory. E dentro lá do seu serviço, ao invés de você esperar um call ou observe, você espera um deferred. Então fica bem legal, fica bem organizado pra quem usa retrofit e tudo mais, fica bem bacana. Dessa forma. Inclusive ele falou que isso aqui vai entrar no retrofit assim que o coroutines entrar no call. Então, assim que um for para a produção, esse vai também. Então, é uma boa notícia. Pra quem não conhece Jake Ward, eu acho. Jake Ward, o cara trabalha no Google, ele é super foda. E faz várias coisas pro Android. Então assim, é legal ter isso no retrofit assim, oficialmente. Então, é um bom sinal e é uma forma de também puxar o coroutines pra cima. Então, bacana. Enfim, pra acabar, porque o Júlio tá querendo dar o que eu matar aqui. Vamos falar de teste agora, né? Tem essa ferramenta de especificação de teste chamado SPEC. Quem já conhece o SPEC? Boa, o SPEC é muito bom. A gente usa também aqui na tela. O SPEC é um framework de especificação de teste pra TDD e BDD. Então eu posso escrever teste no formato meio natural language. Então, pra quem não conhece, isso aqui é o repositório do GitHub, SPEC framework barra SPEC. Quem quiser olhar. E é tão simples quanto um plugin, né? Agora só essa nova dele você tá usando como plugin. Você tem esse plugin aqui do GitHub 5, né? Que ele criou. E aqui você tem as DSLs em si, né? As lib são só as DSLs, mas o plugin já aproveita do nível de projeto, né? Então aqui eu ponho a minha data implementation, a minha DSL no SPEC, o meu runner do JUnity. E ele usa o código Reflect, não sei se isso é bom, mas ele precisa disso pra rodar. Eu não senti nenhuma perda de performance por causa dessa versão nova, mas atende. Isso aqui é um SPEC simples de teste do SPEC. Então eu posso rodar os testes baseados nesse conceito de grupos. Então eu tenho esse grupo aqui, e dentro desse grupo eu tenho um teste, e dentro desse teste eu tenho o meu assertions e tudo mais. Então ele fica essa DSL bonitinha assim, tudo bem utilizadinho. E aí quando eu vou rodar isso no Android Studio, eu posso fazer dessa forma, eu posso definir meus testes assim. Então essa aqui é a minha raiz de testes. Então eu posso ter minhas SPECs específicas por contexto, por view model e coisas assim. Então eu tenho aqui um SPEC de teste, então ele vai pintar alguma coisa, isso deve fazer outra coisa. Então essa arvorezinha fica bem legal, né? Quando você roda, fica aquela coisa bem organizadinha, né? Aquelas chaves dos testes ficam tudo muito arrumadinho. Então isso muda mais ou menos essa. Então, por exemplo, uma coisa legal que eu posso fazer com o SPEC também, eu posso rodar coisas antes e depois de cada grupo. Então antes desse grupo de teste faz isso. Sei lá, prepara uma variável, cria aqui meu mock de alguma coisa, do WebCircle e tal. Então tá legal, antes de cada grupo eu posso fazer alguma coisa, depois também. E antes de cada teste eu faço alguma coisa ou outra, né? Antes de um teste específico faço isso, faço o teste em si, depois do teste faço isso, depois do grupo de teste faço isso. Então você vê que é bem completo, bem poderoso, né? Então dá pra fazer várias coisas, que tá bem bacana. Outra coisa legal é que tem esse conceito de Memoized, né? Que você consegue, pra não ficar especificando, em cada teste que eu vou fazer, assim, especificar que o Calculator é um novo Calculator, eu posso fazer isso aqui, ByManwise Calculator. Então eu não preciso ficar repetindo isso toda vez, né? Consegue descartar uma variável só e repetir essa instância pra todos os testes que eu tiver. Então é bem legal também, fica meio organizado. Então um teste na vida real seria assim. Então eu dou lá meu .30.000 subscriber, que é uma outra opção. Faço meu Calculator no ByManwise e posso usar esse Calculator em todos os testes. Então em addition, subtraction, então todos os meus grupos de testes pra usar o mesmo Calculator. Então fica bem legal, né? E é legal, a syntax é muito bonitinha. Tipo, DCL passa aqui no meu teste e tal. E ele monta depois a cadeia de testes lá no run do testes do Android. Do Android Studio, na verdade. Bacana, né? Runtinho, né? Bem legal. Esse aqui é o Spec, bem straightforward. Uma menção honrosa que eu não estou usando em projetos meus, mas que eu achei muito legal é esse Mock. Que é um livro de Kotlin pra Mock. Temos já o Guido, temos livros bem famosos de Mock já. Mas o Mock é um livro que explora bastante as features do Kotlin em si. Então, suporta bastante o Nostraday, o Nostraday, o Nostraday, o Nostraday e outras coisas mais. Então é bem legal. Até falei brincando lá no Slack, no Slack não, no Kotlin de Summit, que liga pensando se com logo bonita, melhor tem. Pode usar, porque se a logo é feia, não funciona, não precisa nem baixar. Então se quer funcionar com a logo mesmo. Então é Mock com descaso, barra Mock. Então o projeto é nome, organization, barra nome igual. Beleza? Pra usar tranquilo, né? Também o Mock aqui. É só a dependência dele, né? Yo, .mock, . Isso aqui eu passo depois, mas é bem tranquilo. Mas é legal ver como é que ela é montada, né? Então aqui, tá vendo? Eu tenho meu Mock, de um objeto qualquer. E eu tenho DSL específico, tá vendo? Tudo dele pra cá, pra carro, que vai, pra north e retorna, ok. Então assim, é uma snack muito bonitinha de Mock de coisas. Então assim, ele provei pra mim essas DSLs todas e todas essas estruturas de testes bem lineadas. Então eu posso fazer testes até em um on-liner, então fica bem organizado. Ou então, por exemplo, eu posso estudar esses verify, use a search e tal. A ideia muito é mostrar assim, que você não precisa usar essa livre, mas te mostra muito o poder do código pra você construir bibliotecas em geral. Então assim, fica muito organizado, né? Fim tá com uma agenda. Beleza? Eles também suportam muito bem anotations. Então, se você quiser mocar coisas... Assim como o Mock tu faz, eu posso mocar coisas anotations. Poderia fazer assim também, né? Esse conceito de Lexus Mock é um negócio muito avançado. Mas ele suporta esse negócio de Mocks, como se fosse meio que weak reference, sabe? Então é uma referência um pouco menos pesada do que o Mock em si. E ao mesmo tempo, você passa o seu Mock extension ali. Posso colocar minhas coisas no late int. Posso também passar valores específicos pro meu Mock. Então pra esse cara aqui eu posso definir um parâmetro específico. Então ele é bem completo assim, bem flexível, né? E o meu teste normal aqui embaixo pra usar os meus Mocks que eu criei. Beleza? Bem tranquilo, né? Bem legal. Beleza? Resumindo, resumindo. Falei demais, falei demais. Mas você tem que usar isso tudo no seu projeto? Com certeza não. Não precisa usar todas as livros que eu falei. Mas a ideia principal é você pegar essas livros todas, entender como elas funcionam. E aí dessas boas ideias de cada livro, você pegar e aplicar no seu projeto. O que você acha mais interessante. Então antes de sair usando tudo o que eu falei aqui, tipo, olha o código fonte delas. Vê como elas são montadas. Vê o que se aplica. Às vezes você não precisa nem pegar livro, mas pega só a ideia de como é que ela constrói um DSL e tudo mais. A minha ideia aqui é mais mostrar como é que você consegue usar código em várias esferas do seu projeto de ritos diferentes. Então, por exemplo, como é que você constrói um layout inteiro num DSL? Vou olhar lá o código e entender como é que é feito. Então assim, é só um exemplo do que dá pra fazer, sabe? Estou vendo muita empresa pegando essas boas ideias e fazendo suas próprias bibliotecas. A própria concrete tem uma livre de bloques de expressos, de calcutinhos e tal. Então assim, construção de DSL toda bonitinha pra você fazer os matchers e tudo mais. Então assim, é legal só você pegar essas boas ideias e usar. E basicamente é isso que eu queria falar. Alguém tem dúvida? Ou uma pergunta específica? Essa boqui, como ela se compara com o Moquito Kotlin mais ou menos? Então, comparado com o Moquito Kotlin, que é um livro um pouco mais simples, né? Ela tem bastante coisa de Kotlin em Kotlin mesmo. Então assim, ela suporta o máximo dessas features da linguagem. Eu acho que se você já usa o Moquito Kotlin, não vale a pena migrar. A gente já usa aqui também, nem faz questão de mudar. Porque já atende bem, os moques bonitinhos, então é tranquilo. Mas assim, igual eu falei, é onde ficou pra você explorar, pra você ver como é que funciona e aplicar as coisas legais. Mas só pra pegar a terceira ideia é aplicar o Moquito, se você quiser. Acho que não me impede. Mas acho que eu não trocaria, acho que elas são equivalentes em termos de livro. É até uma coisa mais bonita. Não, não é isso. Não, mas assim, eu peguei um projetinho de sample deles, rodei, vi que era legal assim, explorei um pouquinho, peguei aqui no toque, mas assim, eu não trocaria um pelo outro, só por capricho, sabe? Acho que o Moquito funciona muito bem. Só que assim, o Moquito Kotlin é um suporte de terceiro também. Esse aqui é um livro construído do zero, né? Então assim, talvez tenha boas ideias que funcione melhor nessa do que o Moquito. Mas o Moquito já é bem consolidado, então também é uma boa. Beleza? Mais perguntas? Acho que não. Bom, tem os links todos aqui, eu vou pular eles, mas são os links que eu falei todos nos slides, tá? É... Só repassando, que você perguntou, né? O Moquito.com.br, o Moquito.com.br, o Moquito.com.br, o que quiser lá. Por favor, vamos palestrando o Moquito.com.br, qualquer coisa, pode ser... Qualquer assunto, qualquer assunto do jogo, é nóis. E o Slack.com.br, pra quem ainda não o conhece, é só entrar lá. Slack.com.br.org. Sucesso. Beleza? É isso. Obrigado.